Alô pessoal, aqui é o Alucinei Piano falando. Eu vou te mostrar pra vocês notícias. A Síria foi atacada de novo, né? Pelo certo americano ali no sul. Onde a gente viu aquela inflação ali pela Jordânia. Os dois aliados, junto com os rebeldes. Daí tem uma paz ali, tremendo da Síria, que é americana. E a Síria quer destruir essa paz porque conseguiu chegar no Iraque. Pra licar, Damasco, compactar, tá isso inteira, né? Porque a gente vai ver a declaração agora aqui que... Você acha que a Síria, junto com o Líbano, junto com o Irantes. Que pode estar uma resposta a qualquer momento. A situação, hein, pessoal? A gente também vai ver o Catar. O Catar ali bem... Bem trícego, digamos assim. O que que tá acontecendo no Catar ali. Porque no Catar era um aliado sunita. Daí a questão que eles estão falando é que eles estão brigando pelo poder. A Arábia Saudita e o Catar. Estou ligando pra quem vai liderar os sunitas. Ou até mesmo aí... O Catar potendo virar do lado do Irã. Que seria até aí complicado. Porque vira do lado dos chitas. Que seria complicado porque o Catar tá do lado de cá, né? Do mapa ali. Ou seja, tá do lado da Arábia Saudita. Assim como no Iêmen, né? Também tem aquela guerra contra Arábia Saudita. A gente também vai ver esse aí do Catar. E vamos ver ali uma nuvem estranha ali nos Sanjussons. Uma nuvem enfermelhada ali também. Bem apocalíptica, pessoal. Vamos dar uma olhada lá então. Essas notícias aí. Aqui você vai ver, Chaco, o Estado Maior Operacional. Força aliás da Síria que inclui forças Torres Polar, do Líbano e do Irã. Declarou depois do ataque contra suas posições realizadas pela Coalição Internacional. Literal dos Estados Unidos que é capaz de atacar as forças norte-americanas na Síria. Se isso for necessário. Não vejo o quanto mais necessário. Não está sendo no momento, né? A imagem está aqui, pessoal. Aqui que está as nações que estão ali no sul da Síria. Então, essa região aqui. Aqui você tem o diagrama. Aqui você pode ver o diagrama ali no sul. Aqui é a fronteira com a Chordana. É a fronteira com o Iraque. Aqui é a tríplice fronteira. Essa que você vê aqui. Essa tríplice fronteira. Aqui você vê os rebeldes. Aqui você vê o exército da Síria. Aqui você vê lado a lado. A Rússia, o Irã, a Líbia, que a gente olheu o Respolar. E o exército do Iraque também está. Do lado aqui, o Assad. E agora eles estão avançando para juntar com essas forças do Irã aqui. Também tem umas forças lixitas. E essa paz titã, eles estão se aproximando dessa paz americana ali. Aí que está a questão. Eles estão se aproximando da paz americana ali que a Anas tem ali. Desde quando começou a guerra lá. Eles têm essa paz ali que apoia os repeldes. E o Sérgio está chegando ali. Assim como no norte também. A gente está vendo que essa síria está chegando aqui. E esses aliados americanos aqui. Como a gente falou, né? Que eles querem fazer a ligação entre as... Aqui você pode ver que essa outra imagem aqui. Então aqui também, como tem os americanos aqui do lado dos curtos. Também tem os americanos aqui. Os aliados, eles querem se unir, né? O norte com o sul aqui para cortar então. Para não deixar esses dois certos se encontrarem aqui, pessoal. O que estaria ali, o eixo então, que a gente conversou. Então, o eixo Paquitá e Tamásco. Entendendo com o Irã. E eles querem ligar aqui esse norte da Xortânia lá com... 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 Com os... Com os curtos, pessoal. Essa coalição, né? Essa coalição que a gente vê aqui nos países que estão ali, ó. Estados Unidos, a União Europeia, a Turquia. Não pode esquecer da Turquia, né? Que também ataca ali os curtos pelas costas. E já tomou esse petáceo da Síria. Não pode esquecer aqui. E aí, atrás de ser então aqui os países, ó. Todos os países aqui. Alemanha, Inglaterra, inclusive. Um pouco antes... Um pouco antes do atentado... No primeiro atentado na Inglaterra, em Manchester. Um pouco antes foi no time que a Inglaterra entrou aqui, ó. Pelo norte da Xortânia, na Síria, pessoal. Aqui, você vê toda uma... Uma patata-querra ali da Síria, como que tá. Vou trazer aqui o... A Noruega também, tá ali, pessoal. Entrou. Eles querem... Então, eles querem ligar... Tamás com... Com o Paquitá, naquela triplice fronteira ali. Não está acontecendo essa... Essa guerra com o Teherã, né? E aí, os Estados Unidos, os aliados, querem ligar... O norte aqui com esses rebeldes... Esses curtos, né? Que eles apoiem aqui, pessoal. Depois a gente vai ver a questão aqui, então, do... Do Qatar, né? A gente vai ver se... O que aconteceu com o Qatar aqui, pessoal, ó. Vamos continuar essas notícias ali. Então, nós tivemos essa taca aí. Nós tivemos aí... Eu vou começar lá, tô... Temos começado aqui, pessoal. Então, o Pair era seu título... Homem em relações diplomáticas com o Qatar. Então, a gente tá vendo ali que o Qatar, ele... Ele ali é um dos países mais ricos da região. Se não, o mais rico da região. A gente falou que... Ele também apoia ali os rebeldes que estão tentando derrubar a Síria. Que a gente viu ali. Esse diagrama aqui que mostra bem. Eles também apoiam, né? Junto com o Arabo-Saltita ali. Era um dos grandes aliados. E agora a gente vê aí... Esse... Essa nova configuração, né? Porque assim como o Arabo-Saltita tinha meio que... Uma aliança meio estranha com o Israel. Pra derrubar o governo da Síria, né? Pro-Russo. E também pra fazer influência aqui no Iraque. E tinha todos os países aqui que apoiavam isso. Tem, né? Agora o Emirado Áraes. Aqui tem o Pair. Assim como o Qatar. O Oman Kira é meio neutro. E aqui embaixo que nós temos o Ieme. Que é ajudado então do Irã. E agora a gente vê então esse rompimento. Eu até fiz um filme ali, pessoal. Eu fiz ali. Vamos dar uma olhada ali. Porque ali a gente tem aquela rede de Al-Shazira do Qatar. E eles tinham assim... Eles eram os Unidos. São os Unidos, né? Eles tinham essa grande aliança ali com a Arabo-Saltita. E apoiavam ali. E apoia, né? Aqueles RP-Autos ali. Só que agora depois da junção aí... É questão que eles recebem bastante... Bastante alimento que chega ali pra eles. Vem a Arabo-Saltita. 40% é por terra. Então por isso que pode ficar complicado essa logística. E a gente vê que ele tá do lado da Arabo-Saltita, pessoal. Ele é um... Ele é um reino, né? Daqueles reinos da Arabo-Saltita. E agora fica aí essa questão aí. Essa questão aí... Essa incógnita aí. Que realmente... O que vai acontecer com o Qatar daqui pra frente? Se vai pecar então o lado do Irã? Vai querer... Digamos assim... Vai ser um ataque então contra a Arabo-Saltita. Mas realmente agora é que ficou... Ficou essa incógnita aqui, pessoal. O que que... O que que realmente aconteceu ali? Esse rompimento das outras nações. A gente vai ver depois ali. A Lituânia tá iniciando a construção de cerca na fronteira com a Rússia, cara. Encontra aqui, pessoal. Então, ó. Aqui é a Rússia, ó. Aqui é a Rússia. Aqui é a Rússia. São Bistrempurco aqui. Aqui é o Marpaute. Vou mostrar ali no mapa ali. Aqui é a Lituânia. E essa fronteira aqui, ó. Essa aqui ali então é a Rússia também. Entendeu, pessoal? Então ela vai ser uma cerca ali. Aqui, ó. Lituânia aqui, pessoal. Aqui é a Rússia, ó. Forte pressão e tiro, se refém, se alasco no edifício residencial na Austrália. Depois também teve a... Esse na Austrália. Essa questão do... Pânico, né? Tá acontecendo. E também... Teve o em Turi, né? Aquela final ali. Aquela final ali do... Real Madrid Juventus chocada ali. Não me engano, pessoal. Também tem essa notícia aí. Mais de 1500 feridos. E aqui é no... Aqui na Austrália, né? Também sempre tem uns retutos ali. E em Rússia, em relação a Tior Marcos, com o Catar. Então, eu fiz aqui... Eu até falei que tinha feito aqui. Esqueci, né? Eu puxei ali no... Puxei ali no... No... No Rússia, né? Vamos dar uma olhada ali, pessoal. Vamos dar uma fiaje ali. Vamos dar uma olhada ali. Esse... Esse país riquíssimo. Que é o Catar. Ele fica ali no... No Golf. A gente vai dar uma olhada naqueles prédios moderníssimos. Aqui a gente vê Dubai. A gente vê Aputab. Onde tem aqueles... Onde tem aqueles maiores prédios do mundo ali. A gente já tem uma passeada ali também. Nos outros vídeos ali. Onde tem ali a... Aquela... O maior prédio do mundo, né? A Torre Califa. Aqui tem... Vamos dar uma... Aqui é checando aqui em Toca. Capital do Catar. Dar uma adiantada aqui. Eu já gravei antes por causa disso. Que é meio lento. Aqui chegando. Olha só que... Que estrutura que tem... Esse deserto aqui. Aqui você vê... As torres. Famosíssimas, né? Teve um super desenvolvimento. Nos últimos anos. Como a gente pode ver ali, né? Aqui eu puxei uma imagem aqui. O fred ali. Aqui, então, no caso, seria o portão postal, né? A entrada da cidade. A partir do colfo. Esse Emirado Árabe, hein? Do Catar. É um monte... São riquíssimo no cais. Que é distribuído para o mundo inteiro. Uma torre iluminada aqui. Como sempre, né? Tem. Então, ok, então. Ficou, então, aí, pessoal. Tem que ser... Dar uma passeada aí. Nesse Catar, hein? Vamos ficar observando. Ou se realmente eles não estão querendo... Eles não estão querendo minar ali, aquela região, para tomar conta também. E atacar, né? Também é aquilo, né, cara? Falam que são inimigos para dominar a região. E também tem aquela questão que talvez eles querem atacar o Irã. E talvez o Catar tenha ficado meio pé para trás. E agora eles fazem essa acusação aí. Também foi tido expoados aí que foram os hackers que colocaram ali. Os hackers colocaram que o Catar estava apoiando o Irã. Ou seja, os hackers falaram que o Catar estava meio que apoiando o Irã. Do lado do Shiita. Até que o Arábia Saudita fez. Acusou eles de apoiar o terrorismo. Acusou eles de apoiar o Estado Islâmico. Que, na verdade, o Arábia Saudita é que apoia. E junto com o Catar também. Só que aí, passa aí para a mídia, principalmente o Sistental, principalmente o Mundial. Ah, os caras estão apoiando o Estado Islâmico. Estão apoiando o Irã. Entendeu? O Arábia Saudita que fez o Irã. E agora o Catar estava com rumores de estar apoiando o Irã. O Arábia Saudita que fez o Estado Islâmico. E agora rumores que o Catar estava querendo apoiar o lado do Shiita, pessoal. Que é o não-Shiita, o Irã, quando os sunitas, o Arábia Saudita. Então, pode ter acontecido isso aí, então. E daí essa notícia que você vê aí. Que o Catar, agora a Cusada, tinha apoiado o Estado Islâmico. Isso aí é o encontro, talvez, para atacar em Tomara. Essa região riquíssima ali também. Porque o Estado Islâmico, a cobra, a Arábia Saudita, a cobra dos Estados Unidos, Israel. O parramismo ali. Eles fizeram aquele saco, como eu coloquei no começo do vídeo, para derrubar o governo ali. Mas depois que a Rússia entra ali na Síria. Que foi exatamente na superlua de sangue, dia 28 de setembro de 2015. Exatamente quanto muda toda a astrologística mundial, pessoal. Então, onde vem aquelas luzes de sangue de 2015 que vem acontecendo aí. A gente está falando, cara. E aqui o arco-íris aí, pessoal. O Sérgio de Zonça ali. Olha, o super arco-íris ali, cara. Parece que foi no Itacota, pessoal. Não me lembro de qualquer notícia ali. E aqui a gente tem... E aqui a gente tem aqui o Itacota também. Eu vou abrir o vídeo aqui. A gente vai ver ali umas nuvens super apocalípticas, como eu prometi ali. Só aqui mostrar. Aqui a gente tem a Coreia do Norte em Sayataka e Sayeras contra a Porta Fiões Americanas. Não colocou aqui Battlefield aqui, ó. Irmão Felipe Teixeira, entendeu? Deu novo na hora. Fiança Coreia e Battlefield. Então, uma hora. Ambos terão motivos. Fala, irmão Aboy. Então, treinamento... Aqui o diretor Estucerno foi um encontro que está reunindo os Pink Perks. O vídeo passado, né? Aqui vai apelir o vídeo ali. Vamos ver o vídeo que está no fim apocalíptico. Calma aí. Vamos ver sim. Aqui 10 mil soltados cílios. Toma lacrante. Cidade tem máscara. O grande rio frado. O que a gente falou ali, né? Que esse avanço. Esse avanço aqui nessa região aqui, ó. Eles conseguiram tomar mais uma cidade. Já estão chegando. Do lado aqui do excerto dos Estados Unidos. Para talvez, como eu falei lá na minha visão, eles cercar as cidades aqui por trás. Aqui, viu só. Para pegar ela por cima. Para pegar ela por o lado de fora, então. Para pegar as cidades por aqui, então. Fim pelo... Pelo ter certo mesmo. Até aqui no... A gente pode dar uma olhada ali também. Um pouco. Vamos ver se é, subiu aqui. Aqui as imagens. Vai ter um vídeo. Eu também ainda não vi. Só um pedacinho. Vamos ver. Aqui. Aqui. Vamos tirar essa música aqui. Vai abrir aí, pessoal. E aí, que serve feia lá no estrange sons aí, pessoal. Vou deixar o link aí. Inscrição. E nem aquele que eu fiz, né. Que eu filmei essa nuvem aqui. Até acelerada. Tem que ser feia na índice aí, pessoal. Dá uma olhada lá no... Estrange sons. Vou deixar o link aí. Aqui a gente tem os soltados também. É um apocalíptico aqui, né. Na descrição dele, então, pessoal. Aqui ele mostra ali no mapa, então. Se você ver aqui, tem acerto da Alemanha. Tem aquela terra. Estados Unidos. Esperando esse acerto da Rússia. Que estão avançando ali, ó. Que tomaram aquela cidade ali no Rio Oflado, pessoal. Então, ó. Essa configuração que você tá vendo aqui. É exatamente essa imagem aqui, ó. Também dessa imagem aqui, ó. Tá chegando aqui, ó. Vai depois tomar essa grande cidade de Harkat. Que também tem o petróleo, né. Essa luta pelo poteiro e pelo dinheiro na lente médio, pessoal. Tá acontecendo nesse momento, cara. Então, Fiquei... Maltivas se unem as repressárias diplomáticas contra o Qatar. Maltivas também, pessoal. Nossa, fica lindo, ó. Fiquei ali no... Fiquei ali no Oceano Índico. Índico. É, mas ali pra parte também já tá aí, já. Filhas Maltivas. E aí eles ficam aqui, né, ó. Complica também, hein. O Inki de Sapir, que Qatar e Arapa Saltita apoiam o terrorismo. E o Inki Link, né. Respondeu a Secretaria dos Estados Unidos. A questão ali que a Hillary Clinton, né. Foi fracada ali. Se você procurar isso aí, saiu na Inki Links. Que a Hillary Clinton foi fracada... Foi fracada os e-mails da Hillary Clinton. Já falando desse apoio da Arapa Saltita e do Qatar. Foi para o Estado Islâmico, tipo assim, né, cara. Foi o terrorismo. Os repeltos também na região ali da Síria, pessoal. Aqui, os Estados Unidos aprovam venda de ratares para Arapa Saltita. A gente já viu aquele encontro ali. Aquele encontro lá, quando o Trump foi falar com Israel, teve que explicar essa questão aí. Aqui o Marcelo coloca aí... Calma, Marcelo coloca aí... Acordo de pilonar nessa reunião de ser Trump e Arapa Saltita, né. Israel aí que não gostou muito disso. Porque os próprios diretores, os próprios políticos, os próprios senhores de Israel falaram assim que é complicado isso. Porque no futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Entendeu, pessoal? Depois, a gente está vendo ali Arapa Saltita está fracassando na Síria. Eles estão fracassando no Iraque. Eles estão fracassando no Iêmen. Eles estão fracassando em todas as frentes que eles estão fazendo. E agora é essa questão do terrorismo mundial, né. Que eles também apoiem, pessoal. E a irmã falando aqui foi o contrato. Irmã, hum... Tá questão, né, tó. Uma rechinha sempre com nota aí também. Porque eu passo uma notícia aqui, então, a charge, né, pessoal. E depois, aqui, apesar dos alertas, aqui, então, a questão... Porque é que você está sentando aquele ataque ali no sul, ali, só. Então, já perdi aqui pra você estar, se quiser, também comigo. Esse ataque dos americanos, então, tem aliados aqui, né. Contra o Sérgio da Síria que está querendo avançar ali naquela paz americana dentro da Síria. Apesar dos salários anteriores, as forças pró-regime entraram na cortada zona de segurança com um tanque, artilharia, armas antiaéreas, veículos, técnicos armados e mais de 60 assaltados que representam uma ameaça para a coalição e as forças parceiras na cidade de TAMF. Declarou o Pentágono em comunicado. Não é a primeira vez que a coalição realiza um ataque contra as forças pró-confermante da Síria na região de TAMF. O mais recente foi a coalição toda estimada, né, pessoal. Aqui você... Não sei quem que procurou aí, ó. Procura aqui TAMF, ó. E vai ver aí que vai aparecer bastante coisa ali sobre essa cidade que está acontecendo agora. Irmãos, fica atualizada. O ataque sete pertence às as unidades contra as forças sírias ontem à noite não surtiu o efeito esperado. Aqui tem uma imagem da região. Eles vão continuar avançando naquela paz ali, cara. Vamos ver o que vai dar essa avança síria nessa região aí, cara. E, né, você pode ver o mapa aqui onde eles estão checando aqui, ó, pessoal. Olha só como que tá esse mapa aqui, ó. Tá aqui o estado de silâmico de preto aqui, pessoal. Que eu escute, então, que eu quero ensinar aqui. E eles tentando checar aqui, né, né, na fronteira onde tem essa paz americana aqui, ó. Ali. Então, vamos ver onde nós estamos aqui, né, tem que voltar. E aqui já estamos aqui no final. E aqui nós temos mais uma pérola aqui do Pelé. Fiquei muito... fiz muito mais peropracilto que o Sr. Chumoro, disse Pelé. Eu desuspenso os comentários, pessoal. E aqui é a notícia que a gente começou, né. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficar vigiando aqui, ó. Pra quem ficar ligeiro aí. Todos os sinais que vêm acontecendo. Ataques, guerras e equilíbrios. Nossos estudos. Tia 21 de Acosto, agora, a gente tem não só o equilíbrio... O pessoal tá falando bastante aí desse equilíbrio do Sol. Vai ter em Acosto, lógico. Só que também a gente tem um equilíbrio da Lua também. Em Acosto. Vai ser no dia 7. No dia 8. No dia 7 também, o equilíbrio da Lua, pessoal. É bem importante, hein. Tá? O primeiro aqui teve, né. A gente já teve um. O que nós temos aqui, pessoal? O equilíbrio lunar. Como que ele acontece? Ele fica vermelhado. O equilíbrio lunar também é... É sinal pra guerra na Terra, pessoal. Mas é sinal pra Israel também. Principalmente. E aqui a gente tem os equilíbrios. Então, eu tinha as táticas aqui no lar, os T-11 a 2030. A gente teve aquele... Aquele no fim de setembro de 2015, né. 28 de setembro de 2015. Que foi quando a Rússia entrou na guerra, então. Foi quando a Rússia entrou na guerra aqui, pessoal. Nós tivemos um equilíbrio que é o 1º de setembro. Foi quando a Turquia infaltiu a Síria. No equilíbrio agora, fim de sexto, quando a Turquia constatou a primeira sátima da Síria. Agora a gente tem esse dia 21 de Acosto. O equilíbrio lunar. E nós temos antes também o equilíbrio... Agora eu trouxe aí também o equilíbrio da Lua. Nós tivemos 28 de Setembro e tal. Falei, né. O equilíbrio lunar total. E aqui agora a gente tem 7 de Acosto. A gente tem em Fevereiro. E agora a gente tem esse do 7 de Acosto, pessoal. Também a gente vai ter então esse equilíbrio aí. Vai ser um equilíbrio parcial. Vai ficar meia, vai ficar laranjada, pessoal. Ela fica parcial. Quase avermelhada, cara. Europa, África, Ásia e Austrália. Olha a Austrália aqui, hein. Travissível no leste da Europa, África e Austrália. Então nós temos esse antes de chegar. Então eu tô dia 21. Aquele... Aí sim, né, pessoal. O equilíbrio que tu solta aí. O equilíbrio que tu solta aí. E esse aqui, quando a Arava Saltita entrou na guerra, a gente tem Março de 2015. Tá aqui também, pessoal. Olha isso aqui, ó. A Arava Saltita começa a tacar o Ieme ali. A gente falou ali. Aqui pela parte, então. Aqui a gente sempre tem que... A gente sempre tem que... O local que ele passa, né? Aqui... Aqui pelo precedido, sucedido. O fim de terremoto foi o sentido pelo 13 de setembro, que foi aquele que... Que foi aquele terremoto que deu... Aquele terremoto que deu ali no Chile. 13 de setembro, terremoto que deu no Chile, que tremeu os prédios de São Paulo, pessoal. Depois o 9, que foi em Samoa, que foi o terremoto de Samoa. Depois a Turquia, Turquia e agora os Estados Unidos, cara. Aqui a 9, que foi quando tremeu lá em Samoa, exatamente a noite que ele passou. E teve terremoto em Samoa. E depois o 1º de setembro, que... 1º de setembro, então, que a Turquia invade a Síria. A gente estudou isso aí também. E depois o próximo, que foi o fim de 6 de fevereiro, que a gente também mostrou aqui. Foi contra... Foi a última aí. Foi contra a Turquia conquistou a cidade de Alpab, dentro da Síria. E tá lá dominada a cidade. O Império Otomano aumentou nesse equilíbrio. E agora, então, o próximo aí, dos Estados Unidos, que vai estar PAY. 100%, pessoal. Há 100 anos não acontece esse equilíbrio. Tem que enxeração e enxeração, só. Enxeração. O que vai acontecer? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar o 6 aqui, então. 28. Grande. Vou deixar o 6, então, aqui... Eu filmei aqui, então, onde os raios caindo aqui. Eu coloquei a câmera ali parada, e parece que fez, tipo, um espaço-tempo ali, uma distorção, um espaço-tempo acontecendo, naqueles raios caindo onde, tipo, só. Uma praça de todos os simpais, tipo, só. Achei aqui, ó. Sim, pessoal, coloquei ali. Olha só que louco que eu se março aqui, cara. Esse temporal caiu antes aqui na região. Depois que faz esses saciões aí, acho que eles têm misturado com o hardware, né? Aí, esses termitrais, vão ativar junto com os hardware. Olha só o que acontece, pessoal. Olha só a distorção no espaço-tempo, porque a gente sabe que viagem é a velocidade da luz, né? O raios é a velocidade da luz. Para mim, que ele é uma distorção no espaço-tempo, de tanto o raios caindo na velocidade da luz, tipo, só. Esse é esse... Esse faro que eu acho que é o problema, né? Vem ver? Vem ver? Vem ver? Vem ver. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.